O gostoso de sexta-feira, juntinho com você, juntinho com o psicanalista Gino Camarota, que tá aqui falando sobre aquelas pessoas negativas. Quem que não tem alguém negativo do lado? Quem que não é negativo de vez em quando, né? Como é que a gente se livra dessas pessoas negativas e da nossa própria negatividade? Às vezes a gente se pune por muita coisa, não acredita em muita coisa, e essa negatividade atrapalha o dia a dia, né, Luquinha? Pois é, e o Arlindo aqui de São José vai conversar com a gente. Boa tarde, Arlindo. De luz, boa tarde, pessoal. Tudo bom? Oi, lindo. Tudo bom e você? Tudo bom, graças a Deus. Então, eu tô ligando e falar com o Gino aí, eu sou a pessoa mais positiva, eu penso assim, eu vivo de ar com pessoas negativas, principalmente no aspecto de jogos. Eu sou treinouro, eu gosto de jogar, eu não bebo, não fumo, eu gosto de fazer meu joguinho. E sempre acerta minha requinha, então eu sempre falo, eu vou conseguir, eu tenho que conseguir. E sempre tentando, né? E tem pessoas perto de mim, ao redor de mim, falam, ah, não vai conseguir nada, pessoas negativas, então eu jogo, nem falo que eu tô jogando. Porque falar é pior, então se eu tô certo e agir assim ou não, isso que eu ia saber. De não contar. Olha, o que faz bem pra você? Como você tá se comportando ou você gostaria de se comportar diferente? O que importa é o que faz bem pra você. Isso é que é certo, contanto que você não esteja causando mal pros outros, né? Vamos deixar claro. Mas o que você tá fazendo, até pelo teu próprio jeito de falar, tem um pouquinho de ansiedade, mas você passa um alto astral, uma positividade, que é o oposto do assunto do programa, né? Você acredita, o máximo que acontece quando você joga e não ganha é o que você não ganha. Mas se você, nesse seu comportamento, você se sente bem, continua assim, esse é o certo pra você. E pronto. E o que é certo pra gente? É. Então, tem gente criticando aqui essas pessoas positivas, dizendo que é falsidade. Vamos saber com o Gino, até que ponto ser positivo é ser falso ou não, né? Eu discordo, Luquinha. Mas olha só, esse lugar, quem é negativo, fica positivo e fica muito bem, né? Que tal você viver um dia no shopping, cheio de momentos únicos e especiais? Você pode passar um momento almoço em família ou lanche em família numa praça de alimentação com mais de 30 opções. Ou, de repente, ter aquele momento desejo de sobremesas, porque são diversos cafés e comidinhas também deliciosas. Ou pode ter aquele momento gostoso de compras com as amigas, porque aqui tem centenas de marcas de moda. Ou viver um momento de diversão com os amigos jogando boliche, pegar também um cinema com o que tem mais de moderno. Ou ter um momento romance com o seu amor nos restaurantes de gastronomia apaixonante. Enfim, são momentos únicos, especiais, pra você compartilhar com pessoas especiais. E é claro que a gente fala aqui do Vale Sul Shopping, que está comigo e com você em todos esses momentos, porque você é único, é especial. E quem é negativo vai no Vale Sul e passa, viu? Ah! Com certeza. Vai pro mato dormir pra ver se o macaco tá penteando lá o cabelinho dele. Eu não gosto de pessoa negativa, não. Todo mundo tem um ato negativo, mas cansa, dá preguiça. Vamos falar com a Silene. Oi, linda Silene. Tudo bem? Alô, boa tarde. Boa tarde. Tudo bom, minha linda? Tudo bem. Pode falar com a gente. Fica à vontade. Então, querida, estou vendo aqui na minha TV pessoas negativas, como se livrar delas. Eu queria abordar sobre o tema. Pois não. Como foi escolher esse tema e qual o objetivo desse tema? O objetivo... Se livrar das pessoas negativas, que podem ser um sintoma de depressão, possível depressão. E não devemos nos livrar das pessoas, precisamos recuperá-las. Sim, o se livrar delas, obrigada pela observação, muito bem observar. Mas se livrar, a gente não está dizendo deixar de lado. É como a gente não deixar isso atrapalhar a nossa vida. Porque cada um tem uma escolha, não é verdade? E cada escolha a gente respeita. É claro, a gente está abordando esse lado clínico com o Gino também, em relação às pessoas que muitas vezes são negativas por conta de uma depressão. Mas muito obrigada pela sua ligação e vamos abordar desse lado. Vamos, claro. É importante a gente saber que alguns códigos, alguns rótulos que são dados hoje em dia, eles são muito perigosos, né? Porque uma pessoa que, por exemplo, pode ter um gênio ruim, hoje é taxada como bipolar. E a bipolaridade, por exemplo, é uma doença muito grave, que tem que ser detectada e diagnosticada por um psiquiatra, por um médico. E é claro que não é porque qualquer pessoa seja triste que ela tenha que ser tratada com antidepressivo. Porque os remédios para antidepressivos também são fortes, são pesados. Então a gente sabe a diferença entre tristeza e depressão. A negatividade, será que é uma depressão? Pode ser, mas não necessariamente. Os sintomas da depressão são totalmente diferentes. A pessoa não tem força. Ela não tem energia vital. E o negativismo nem sempre é falta de energia vital. Aliás, tem bastante energia. Mas não vital, né? Mas a depressão é uma energia, é uma falta de energia vital. E que a gente tem que prestar muita atenção, porque é uma doença orgânica. Ela se transforma em doença orgânica. Concordo plenamente que a gente não deve se livrar de ninguém, né? Mas antes de mais nada, a gente deve se preservar. Agora, se a pessoa, ela passa por um estado em que a gente pode notar que pode ser depressivo, não é a gente que vai dizer isso. Você é depressivo ou você está com depressão. Vamos ver o seu comportamento, como é que está analisado por algum profissional, médico, que aí no caso é o psiquiatra. Às vezes a depressão pode não ser causada por problemas que um psiquiatra possa consertar. Eu já vi muitos casos de depressão que foi consertado por um endocrinologista, porque era problema de hormônio. Então a gente tem que prestar muita atenção nisso. E o rótulo, pelo amor de Deus, ele é muito grave. Chamar alguém de psicopata é muito grave, é muito bonito, porque a gente precisa dar rótulos, porque a gente se sente seguro com rótulos, né? Então a gente sabe bem, muito bem, concordo plenamente. A gente não deve se livrar nem das pessoas negativas. A gente tem que aprender a lidar com elas. Principalmente quando é chefe, quando é alguém da família, né? Sim, sim. E a gente não vai se livrar. Vai matar a mãe porque ela é negativa? Não, pelo amor de Deus. Agora, a questão do recuperar. Muitas vezes você tenta, né? Foi uma observação muito legal da Selene. A gente tenta recuperar, mas às vezes a pessoa não quer. E aí você não tem mais paciência. Você deixa de cuidar de você mesmo. Se ela não quer, ela não vai procurar nem ajuda terapêutica. Não adianta. Não adianta que ela não vai procurar. É aquela frase que o Luquinha disse, dá preguiça de vez em quando. Você tenta, tenta. A pessoa não quer, aí passa a ser um problema dela. E não meu, não é verdade? Com certeza. Manda um beijo muito especial para o Juliano, que está curtindo a gente aqui. Porque beijo é bom, viu? Que tira toda a negatividade, né? Com certeza. E também lá de Caraguatatuba, a querida Elaine e a mamãe dela, a dona Maria Angélica. Obrigado aí pela companhia de vocês. Toda sexta-feira a gente tem aqui o quadro Tela Checa. Queria te dar dicas aí de filme que são especiais para você curtir no melhor cinema da região, o Kinoplex no Vale Sul Shopping. Confere aí. A história é centrada em Quentin Jacobson e na sua enigmática vizinha e colega de escola, Margot Roth Spielman. Ele nutre uma paixão platônica por ela. E não pensa duas vezes quando a menina invade seu quarto, propondo que ele participe de um engenhoso plano de vingança. Mas depois da noite de aventura, Margot desaparece, não sem deixar pistas sobre o seu paradeiro. Confira os horários de exibição no kinoplex.com.br e acesse o Face do Falando Nisso para concorrer ingressos na faixa. Pois é, imperdível o Kinoplex. Você sabe que daqui a pouquinho a gente vai saber quem faturou os ingressos do Kinoplex. Dois pares, mais o caldinho delicioso da Pão Chique. Ah, seu João, semana que vem a gente está aí para afilar uma boia, né, Luquinha? Estou escondendo algo bem legal aqui, só um. O quê? Olha que bacana, a gente está chegando o 11º passeio ciclístico de inverno da Marinela. Já é domingo agora, dia 19. Eu e a Sol já estaremos por lá. Olha só, eu tenho minha camiseta e também um capacete que, aliás, a gente vai sortear hoje em nosso Face, né? Olha que evento bacana para você e para toda a família. Porto Seguro Alto apresenta 11º passeio ciclístico de inverno. Venha pedalar no mais tradicional passeio da cidade e comemorar o aniversário de São José. Domingo, dia 19 de julho, a partir das 9 da manhã, na Avenida 9 de julho, em frente à Doceira Marinela. Inscrição, um pacote de 5 quilos de arroz e ganhe uma camiseta do evento. Ou três pacotes e ganhe também um capacete. 11º passeio ciclístico de inverno. Realização Doceira Marinela. Patrocínio Porto Seguro Alto. Apoio Grupo Bandeirantes de Comunicação. E, ó, no Face, a gente vai anunciar hoje quem faturou essa camiseta e o capacete que a Solange... Mostra, Solange, gente, usando... Ai, se eu disser... Ela mudou dentro do meu capacete. Eu tô parecendo um taiparunga ninja, não sei. Ah, ficou bonitinha, Solange. Gostou? Gostei, ficou bonitinha. Bonito esse capacete, viu? Lindo demais e, olha, também você pode ganhar camiseta. Então, é só você curtir. Ah, é assim o capacete, ó. Ah, até que enfim... Entendeu, Lu? Vocês não tem noção, eu tava passando comercial, eu tava meia hora tentando pôr lá, mas agora conseguiu. Que bom, né? Tem que usar capacete, é claro, né? Então, você vai curtir e compartilhar. Põe pra mim de novo a foto, Leandro, desculpa. Essa fotinho que tá aparecendo aí, já tô com a minha camiseta. E muito fácil. Curtir, compartilhou, você já vai tá concorrendo. Bem legal mesmo, né? Deixa eu voltar pra cá, que tem gente querendo conversar com a gente e participar, né? Gente, dá a hora esse capacete. Alô, boa tarde. Tem gente na linha? Alô? Caiu a ligação? Luquinha, vai pro Face. Pô, eu achei essa pergunta aqui, Solange, incrível. Porque, olha só, esse amigo aqui não falou o nome dele. Ai, gente, como que eu vou conseguir fazer o programa com essa mulher assim? Não dá. Mas eu passei da Marinela. Vocês têm que estar lá. Tira, só tira, vai. Eu faço um graça, aí eu fico com um dado traguizado. Pronto, tirei, tirei. Aí, ó, pronto. Meu cabelinho já. É o seguinte. Ai, Solange, muito bom. Ó, esse cara falou o seguinte. As pessoas acham que ele é pessimista, acusam ele de ser pessimista, mas ele se enxerga como pé no chão. Ele se sente prudente e, às vezes, até inseguro diante de algumas situações e coisas que acontecem. Então, ele quer saber até que ponto é excesso de prudência ou insegurança ou realmente ele pode ser uma pessoa negativa. Como que uma pessoa vai ter esse limiar? Difícil, hein? Saber se é realista ou não, né? Cai na real, põe o pé no chão. Tudo tem que ser bem dosado, né? Primeiro ponto é se você se sente bem dessa forma. Tá. Mas tudo bem, você não vive sozinho. Você não é nenhum ermitão, né? Você vive com as outras pessoas. Você acha que isso está afetando o teu relacionamento com as outras pessoas? Então, quer dizer, é uma balança que a gente tem que equilibrar. Primeiro, a gente tem que estar bem com a gente mesmo. Eu ser pé no chão, eu ser realista, às vezes, realismo demais também estraga, né? Estraga, não estraga. Às vezes, é um pouco bom de fantasia, né? De curtir algumas coisas. Fantasiar, fugir um pouco, né? Se alienar um pouco é bom também, né? Mas se eu estou me sentindo bem, esse meu comportamento é bom com as pessoas também, eu consigo me relacionar bem, então eu estou dosando bem. Agora, se está desequilibrado em algum ponto, vai me causar algum problema. Eu posso estar muito bem comigo mesmo, mas eu estou centrado demais em mim mesmo. Eu não consigo viver com os outros. Então, aí já não é a razão de ser da gente, né? É viver bem com a gente mesmo e com os outros, com o mundo que cerca a gente. A gente não vive sozinho. Então, é equilibrar. É só você se avaliar dessa forma. Gente, é uma receita tão simples, né? A gente faz uma matemática tão difícil, né, Luquinha? Ah, mas olha, outra notícia para deixar os negativos mais negativos. A prisão de empresários de escândalo de corrupção na FIFA e o confisco de bens aí de executivos no Rio de Janeiro o obrigaram a CBF a sair em busca de novos parceiros e cancelar o jogo contra a Argentina, agendado para setembro nos Estados Unidos. O jogo aí com a Argentina, chamado de Super Clássico das Américas, foi evento criado pelo ex-presidente José Maria Marim, preso na Suíça. Afinal, lá as coisas funcionam, não tem blá-blá-blá, estou em prisão, né, Suíça? Não tem, não tem blá-blá-blá. Bom, ao tentar assaltar uma loja, o ladrão se deu mal, bem feito. A gente já mostra as imagens para você. Mas olha, antes do comercial, tenha um beijo gostoso para o pessoal de casa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho